Oi pra todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. Hoje vai ser a primeira vez que eu vou fumar com vocês um cigarro da Aging Room. E o que eu escolhi foi este blend aqui, o M356 em Rondon. O Rondon é nada mais nada menos que a maneira como a Aging Room chama a bitola robusto para este blend aqui. Ele tem 5 inches de comprimento com ring de 50. Ele é um puro dominicano, quer dizer, binder, filler e wrapper da República Dominicana, sendo que o wrapper é uma folha de semente abano, também plantada na República Dominicana, como eu disse. Então vamos dar uma, ver o aspecto dele aqui, que essa folha do wrapper é uma folha, não é, vocês estão vendo, já viram na foto, na verdade, né? Ela tem umas manchas, quase que um marmorizado, que é uma característica diferente, que dá uma certa característica diferente para esse charuto. Não é uma folha rugosa, não é uma folha rústica, apesar de ela ter alguns veios visíveis, mas essa marmorização que poderia dar uma ideia de rusticidade para a folha, não é fato. Ela é bem acetinada, bem encerada, pouco oleosa, mas bem suave ao toque, bem legal. Um cheiro doce, com um pouquinho de pimenta e um rei, um feno mesmo, uma folha seca, nada indo além disso. A benda é muito legal, vou falar mais da benda no final, mas é uma benda bacana, eu acho legal. Você não tem uma benda trabalhada e tudo mais, é uma questão de gosto mesmo, mas em termos mais objetivos, é uma benda super cuidada. Eu vou furar hoje para variar um pouco, estou sempre cortando, porque é mais fácil, mais rápido no vídeo, usar aquele Perfect Cutter, mas hoje eu fiquei com vontade de furar o charuto, vamos ver se vai dar certo, se o fluxo é legal para furo, né? Ok, vamos tirar aqui, ó. Não, super. Está puxando alguma coisa? Não, ficou legal, ficou um furo bacana. Bem legal, vou até tirar uma foto depois para mostrar, gostei muito. Vamos ver se ficou legal. Fluxo fácil, sem nenhum drama. Doce, super doce. Bom, como é que vocês estão aí durante essa quarentena? Eu, semana passada, tive uma semana super atribulada, até falei isso no vídeo, né? Essa semana foi mais tranquilo, mas eu estou achando que a semana que vem não vai ser, acho que a semana que vem vai ser uma semana bem atribulada. E eu estou começando a ter dificuldade de encontrar tempo para fazer os vídeos semanais. Então, eu estou achando que semana que vem, talvez não tenha. Eu aviso para vocês com um videozinho curto, aqui mesmo no canal, no YouTube, no Facebook, até no website também, porque as coisas estão se evolumando, sabe? Está ficando um pouco complicado. Mas vamos ver, como eu disse, eu mantenho vocês informados. Tomara que não, tomara que dê para fazer toda semana. Quem der, desse para fazer até mais, né? E mais uma vez, agradecer-los pela presença no website, está sendo fantástico, gente. Muito obrigado, tá? Sabores intensos, logo de cara. Médio para full, sem dúvida nenhuma. Doce, não é um caramelo, mas é uma doçura pesada, uma doçura oleosa, uma doçura, não sei, eu ia chamar de um mel, uma coisa assim, mas... Mel, exatamente, é um sabor de mel. Com um pouco de madeira, um pouco de terra, aquela coisa mais pesada, não dá para definir ainda muito bem. Leve pimenta no retrohale, e um finish, aonde a língua fica um pouco sentindo aquelas fisgadas, mas não dá nem para chamar de pimenta ainda, de alguma coisa. Parece que está queimando muito rápido, porque dois draws, já dá para ver uma cinza formada. E uma fumaça suave, não é uma fumaça pesada, uma fumaça agradável, que vem daquela oleosidade que eu falei. Mas vamos continuar, vamos fumar um pouco mais e ver quando ele realmente começar a mostrar a personalidade dele. Já, já eu volto. Bom, não tem nem 10 minutos que eu estou fumando esse charuto, e ele está queimando muito rápido, porque ele tem um fluxo bem generoso. Então, é aquele tipo de charuto que a gente deve fumá-lo com uma puxada longa e com pouca intensidade, para não esquentar e para que ele não queime também muito rápido e a gente tenha pouco tempo de desfrute do charuto. E esse charuto, ele está com um sabor muito interessante. Ele está o seguinte, aquela doçura continua, mas está acompanhada de um sabor de amendoim torrado. Ele está me lembrando isso, tá? Então, está junto com uma terra, no finish, que vem também com uma especiaria qualquer, alguma coisa na língua, que o sabor não está muito claro ainda para mim. E eu quero fumar mais para ver se isso vai ficar ou se é só momentâneo, porque não é pimenta, definitivamente, e isso está sendo reflexo do cuidado que o pessoal da aging room tem com esse charuto. É o seguinte, esse charuto, ele é, todos os fumos, como eu disse, são da República Dominicana e todos vêm da mesma fazenda. São produzidos com as mesmas técnicas, com a mesma terra, então existe ali um critério muito rigoroso para se escolher, para se ter acesso a esses fumos que fazem o blend do M356. Ele foi lançado inicialmente em 2011 e depois lançado novamente em 2014. Eu vou explicar para vocês como é que é isso, porque aí mora, assim, o grande segredo desse blend. Porque esses fumos que eles usaram nos dois lançamentos, em 2011 e em 2014, são fumos envelhecidos em uma faixa entre 10 e 11 anos, o tempo de envelhecimento deles. Então, é mais uma vez, o tempo, o cuidado, trazendo para o charuto coisas novas ou revelando nos fumos toda a potencialidade que o fumo tem em termos de sabores e em termos de sensações que eles vão transmitir para a gente. Então, é um charuto que eu espero uma altíssima, uma grande harmonia e uma altíssima complexidade de sabores. É uma... é um charuto que pede a nossa atenção e merece a nossa atenção. Vamos fumar mais e aí a gente acha que vai ter muita história para contar sobre o charuto e sobre os sabores dele. Na hora certa, eu coloquei em cima do cinzinho. Bom, caiu, vocês viram o tamanho da cinza, uma queima perfeita, tem uma foto aqui, vocês podem ver como que está queimando magnificamente, sem falha nenhuma. E tem também o micro tooth, as bolinhas, aquelas bolinhas brancas que ficam na cinza, que eu nem percebi que existiam na capa. E na cinza dá para a gente ver a delicadeza dessas bolinhas de óleo que se formam na superfície da folha do wrapper. Então, gente, eu quero contar um pouco da história desse cigarro. Em 2010, o proprietário da Aging Room, que naquela época se chamava Oliveiros Charutos ou Cigars, ele procurou, procurando por fumos, por uma linha comum, um charuto de linha dentro da Oliveiros naquele tempo, ele chegou num determinado lote de fumos daquela fazenda que eu mencionei no início, que é a única fazenda onde esses fumos do M356 são produzidos. Ele verificou a quantidade de fumos, primeiro ele gostou do fumo, quando ele foi verificar a quantidade, ele viu que não daria para incorporar em nenhum charuto da linha comercial regular da empresa. Então, ele criou ali na hora, ou passou a usar, não foi ele que criou, né? Um conceito que é chamado de Small Batch Blends, quer dizer, são pequenas, é um blend feito em pequenas quantidades. Isso quer dizer o seguinte, na cabeça do Rafael Nodal, que era o seguinte, era que um lote seria feito, um lote de charutos seria feito usando aquele lote de tabaco. Uma vez que aquele tabaco, que aquele charuto fosse vendido, o blend terminava por ali, morria-se ali, acabava-se ali o blend. Isso foi, com esse conceito, ele adquiriu todo o lote daquele fumo especial que ele tinha encontrado, que segundo ele era um fumo com altíssima qualidade de cultivo, plantio, cultivo, processamento, com sabores excepcionais. Ele usou mais ou menos metade desse fumo para fazer o primeiro lote do M356, lançado em 2011. Em 2012, esse cigarro já foi pontuado lá nos Top 25 da Cigara Ficcionados, ou qualquer outro, dessas listas anuais, logo no primeiro ano. Vendeu muito bem. Em 2014, ele utilizou o resto daquele lote para fazer a segunda tiragem do mesmíssimo blend. A única diferença é que os fumes foram envelhecidos por mais três anos. E hoje, eu estou fumando aqui um charuto que foi produzido com todo esse tempo de processamento em 2014. Então, é um charuto que tem algumas coisas muito únicas, difíceis de se encontrar no mercado hoje em dia. De novo, aquela passagem do tempo e o cuidado, o empenho das pessoas, a sabedoria das pessoas, dando qualidade para os charutos que a gente fuma. Esse fumo que ele encontrou, especial, ele encontrou junto com, algumas pessoas conhecem, junto com o blender e o proprietário, um dos proprietários, eu acho, do La Aurora, que é o José Blanco. Então, existe ali uma integração também, uma ajuda, uma parceria entre diversos produtores de charutos, um ajudando o outro, um participando do trabalho e também tendo lucro, eles tendo lucro juntos. Então, é muito rica a experiência dessas pessoas e a forma que eles interagem para produzir os charutos. Uma outra coisa bacana desse charuto, que eu acho, é a ideia que eles seguiram para criar o nome do charuto. M356. Isso é uma representação encontrada pelo Rafael Nodal para a data quando esse blend foi finalizado, o dia que eles chegaram e falaram, ok, esse blend está pronto. Então, o nome é M, a letra M de Monday, que é segunda-feira. E 356 significa o tricentésimo quinquagésimo sexto dia do ano, que é exatamente o dia 22 de dezembro. Então, eu acho essa informação, eu acho essa curiosidade, essa fertilidade, essa criatividade das pessoas, muito, muito interessante. Isso me atrai para o charuto, me leva a ver o charuto com bons olhos, entendeu? É uma coisa muito interessante a pessoa chegar com um nome desse, usar desse recurso para dar um nome a um blend. É muito legal isso. E a complexidade, a generosidade de sabores desse charuto é incrível. Aquele amendoim tostado continua um pouco, e aquela especiaria que eu mencionei, eu vou chamar de orégano. Ela vem misturada com esse amendoim, com uma doçura, e não tem mais aquela sensação na língua, que no início pesava, né? Que aquelas agulhadas na língua, não estou sentindo aquilo em momento nenhum, não tem nenhuma agressividade, não tem nenhum ataque ao paladar da gente. Só tem essa flutuação de sabores, que agora vem acompanhada também, que desde o início já vinha, com uma terra e um pouco de chocolate. Mas é meio misturado essa terra e chocolate, difícil dizer qual que é qual, em qual momento que ela vem. Mas esse orégano e o amendoim estão vindo muito, muito harmônicos e combinados de uma forma a dar uma elegância e uma originalidade para esse charuto, que é única, eu acho. Eu quero agora tirar a band com vocês, para a gente... Opa, deixa eu colocar o charuto de volta para abrir o canivete, né? Vai ser mais fácil. É uma band bem grande, eu acho que ela não vai ter nenhum problema para... É, super fácil. Opa! Vamos ver como é que ela sai aqui. É alta adesiva? Não, acho que não. Acho que ela tinha cola, mas muito bem colocada a cola aqui, sem dano nenhum ao wrapper. E o wrapper continua aqui, até na... Ele está tão... Ele é tão envelhecido que tem a marca da band, é mais escura. A gente percebe uma tira escura em volta do wrapper. É bem delicada, é bem discreta. Eu vou tentar tirar uma foto e colocar aqui. Vamos ver se vai... Se eu vou conseguir essa imagem legal, visível. Queima, continua a mesma. E em termos de sabor, ele continua de médio, quase full. Não está super intenso. Mas eu estou começando a perceber que está ficando um pouco mais intenso. Mas sem strength. Ou se tiver strength, muito pouco, eu não estou sentindo. Talvez algumas pessoas sejam mais sensíveis e sintam ele como um pouco mais agressivo em termos de nicotina. Para mim, não está tendo nicotina nenhuma até agora. E os sabores? O sabor de amendoim praticamente desapareceu, mas ficou um tostado ainda. Mais um óleo tostado, uma coisa... Não lembra a carne, mas me lembra a óleo tostado. Alguma oleosidade do amendoim, talvez... Não do amendoim, mas do sabor de amendoim. E um pouco de couro venho também. E o finish está cada vez mais longo e cada vez mais terroso. Ficando um pouco mais pesado. Por isso que eu acho que ele está aumentando o body, sim, a partir desse ponto, quase chegando na band. Não vou dizer que eu estou terminando o segundo terço. Passei da metade do segundo terço. Já já eu volto para a gente falar um pouco mais. Quero falar um pouco mais sobre a band. E mais algumas considerações sobre o blend e sobre a aging room. Agora eu já estou, de fato, no terceiro terço. E os sabores continuam bem parecidos com aqueles que eu falei da última vez. O couro está mais forte, está mais firme. Continua com a doçura. Continua, basicamente, a mesma situação de finish também. Mas uma coisa que eu estou fazendo e que está me dando o sabor de orégano de novo. Ou, eu não vou dizer, eu não vou chamar de orégano agora, porque está um pouco diferente. Está mais floral, mais vegetal e menos especiaria. É que depois do retrohale, eu passo a minha língua no céu da boca e solto o ar pelo nariz. Eu faço isso. Não dá para vocês verem dentro, mas dá para vocês perceberem. Uma coisa assim. E aí eu sinto esse vegetal, esse componente vegetal. Nada de fumo novo, ao contrário. Isso é quase que um suplemento que a gente recebe do fumo envelhecido. Uma coisa a mais que o fumo envelhecido proporciona para a gente. É uma forma de explorar nas nossas células sensitivas aqui, de sabor e de aroma, esse componente do tabaco. Então, é um cigarro de uma complexidade notável. É muito, muito bacana, muito interessante se fumar esse charuto. Vou até dar mais uma puxada aqui para sentir de novo esse elemento floral. E isso tudo, senti agora, de novo, volto sentindo até agora. E depois a terra do Finis começa a tomar conta do paladar. E toda essa riqueza do charuto vem do fumo envelhecido, do fumo bem tratado, do cuidado. Agora, em termos de... Esse charuto é responsável por uma pequena... Não sozinho ele é responsável por isso, mas é um dos responsáveis por uma pequena mudança de ótica sobre os fumos da República Dominicana. Até uns anos atrás, 10, 15 anos atrás, a República Dominicana era caracterizada por charutos suaves. Ah, você está começando a fumar? Fuma um charuto dominicano. Eles são sempre suaves, não fuma nicaragüense. Nicaragüense é forte. E há muito tempo que não é assim mais. Há muito tempo que a República Dominicana produz fumos usados em charutos full body. E a mesma coisa, ao contrário, acontece com a Nicarágua. Produz fumos para charutos mild, com a intensidade de sabor abaixo. E esse blend do Rafael Nodal, da Aging Room, colaborou muito com isso. Então, é mais uma vez o fumo bem, o tabaco bem tratado, o fumo bem polido. O que ele oferece para a gente? As opções que ele oferece são inúmeras. Basta alguém, uma pessoa que pense o charuto, um blender capacitado, experiente, e consegue tirar das folhas e do processo de envelhecimento, fermentação e cura, sabores que a gente não encontra em outros lugares. É magnífico isso, nessa capacidade que o blender tem. Quero falar um pouco da Band. A Band, ela não... Esse charuto, o M356, foi o primeiro charuto que o Rafael Nodal produziu dentro desse conceito do small batch. E ele não tinha, quando ele estava fazendo, quando ele estava terminando todo o processo, ele não tinha ainda o nome Aging Room e não tinha o logo, ou um elemento visual que representasse a marca. E aí, dentro de um Aging Room, que quer dizer em português, uma sala ou um cômodo de envelhecimento, me parece que é em Cuba que ele está. Eu acho que ele é cubano, ele não é dominicano. Ele viu, nesse Aging Room, numa das prateleiras, um... Aqueles... tipo aquelas luvas de metal para dar soco, que o pessoal coloca os dedos dentro e tem aquelas ondas, assim, e torna a mão muito mais agressiva. Eu esqueci, um socador, uma coisa assim, de bronze, né, meio prateado, brilhante. E ele ficou fascinado com aquele objeto no meio dos charutos. E ele tomou aquele... Aquela coisa que ele estava vendo, aquela situação, como um bom presságio para a empresa. E ele estava com um sócio, ou com um amigo, Ele falou, olha, está ali o logo da Aging Room, e a empresa vai chamar Aging Room, porque nós estamos dentro de um Aging Room. Então, isso está representado na Band. E agora, nessas fotos, vocês podem ver o Aging Room, o socador, ou esse artefato aí de soco, na frente, e na parte de trás da Band, ele está mais visível. E também, na parte lateral da Band, é descrito ali, pequeno, small batch. Então, a Band, para o meu gosto, não é das mais bonitas, mas é uma Band que representa muito bem, tem ali todos os elementos colocados ali de uma forma graficamente bem interessante, que contam a história da marca e do Blend. Eu acho isso também mais um cuidado dado ao charuto, a todo produto que está à venda pela Aging Room. A Aging Room, hoje em dia, é muito bem conceituada no mercado. Ela já teve vários blends colocados aí naquelas listas, bem colocados nas partes altas das listas. Inclusive, em 2019, o charuto número 1 da Cigara Aficionado, que é a lista mais representativa, ou mais significativa de todas, foi um charuto da Aging Room, o Blend 4. Eu nunca fumei o que ganhou, mas eu já fumei o 4 em Conericut. É um charuto muito legal, um charuto bem gostoso, e tem uma característica que, hoje em dia, é rara nos Conericuts, que é a capa ser envelhecida por um determinado período de tempo. Não há um período de tempo tão longo como nos fomos deste blend aqui. Me parece que 2, 3 anos para o Conericut já está legal. E isso dá a doçura de verdade da folha Conericut. E não aquele sabor mais de vegetal cru, que o Candela tem, mas muito bem resolvido. E que o Conericut não envelhecido tem de uma forma desagradável, pelo menos para mim. Ela é um pouco amarga, ela é um pouco crua, vamos dizer. É como se você estivesse comendo uma comida que não foi bem cozida, não foi bem frita, bem assada, o que quer que seja. Então, isso é muito fácil. Hoje em dia, a gente fuma charutos Conericut que praticamente não foram envelhecidos. Estou falando do rapper só. Ele é curado e pumba, já vai para a produção. E isso a gente sente no charuto, que dá aquela ideia que se diz muito que fumar um Conericut é a mesma coisa de fumar um saco de papel, um paper bag, como se diz aqui. E esse do 4, do blend da aging room, em Conericut, não tem essa característica. Pelo contrário, tem tudo o que um bom Conericut tem para oferecer para os fumantes e para quem consome. Então, é mais uma vez a qualidade da empresa. E isso se reflete também, essa qualidade, num fato curioso a respeito do M356. Em 2016, não tinha mais o fumo original do M356. O que o Rafael Nodal fez? Ele recriou o blend com outros fumos, mas deixou isso bem claro que não era a versão original, não era a terceira versão do M356. E deu o nome a esse charuto de M356-II. Colocou duas letras I minúsculas no final da banda. É exatamente a mesma blend, só com a adição dessas duas letras. Segundo ele, é o blend muito próximo do original, mas não é o original. Ele teve o cuidado de informar para os consumidores que é parecido, mas não é o mesmo. É mais uma vez a seriedade, mais uma vez a qualidade do charuto dominicano, do charuto não cubano em geral. Mas, na verdade, não a origem faz pouca diferença. O que faz diferença mesmo é a conduta da pessoa, é o interesse da pessoa em fazer um produto de qualidade e levar para quem consome aquele produto todas as informações para dar escolha para a gente, que é o consumidor final. E não empurrar as coisas com... não com mentiras, mas com verdades que não representam todo o fato em si. Eu já estou aqui agora finalizando o charuto, ele continua queimando bem, sem problema nenhum, mas já está ficando um pouquinho quente, um pouquinho esponjoso, e os sabores continuam basicamente os mesmos, só que realmente ele está com um body mais intenso. Continua ainda... Eu continuo não sentindo nenhuma nicotina, nenhum strength está me importunando, porque eu não gosto quando tem muita nicotina, mas o body dele, dá para dizer que é um full body, sem ser excessivo, sem ser parecido com o Lapalina Black Label da semana passada. Mas muito complexo, com todas as características que eu já tinha dado, só que agora tudo um pouquinho mais intenso. Eu queria, para terminar, ler o mote da empresa, uma fala que o Rafael Nodal sempre diz a respeito dos charutos e do conceito dele de charutos. Eu vou ler em inglês primeiro, que eu acho que soa muito legal também em inglês. Ele diz o seguinte, Quer dizer, em português, nós não produzimos charutos para qualquer pessoa, ou para todos, melhor dizendo. Nós introduzimos novos blends para consumidores educados que procuram por charutos com complexidade e caráter. Então, para mim, isso quer dizer que o charuto não depende do renome que a marca tem ou que o blend tem. Depende, sim, do cuidado que o fabricante, que o blender tem com todo o processo do fumo, desde o plantio até o envelhecimento e na mistura dos fumos para se atingir um determinado perfil de sabor e, evidentemente, a qualidade de construção para oferecer para a gente uma experiência sem nenhum tipo de transtorno, né? Porque nada pior do que você esperar para fumar no charuto e na hora que você vai fumar, o charuto não tem uma performance adequada. Então, não é a fama que dá um bom charuto, e sim o cuidado que alguém colocou na fabricação e na criação daquele blend. mais uma vez, eu queria pedir a todo mundo que assinasse o canal se ainda não assinou, visitasse o website do Mr. Charuto, o endereço está aqui embaixo e, mais do que nunca, nessa quarentena que algumas pessoas estão com mais tempo, eu desejo que todos fumem bem. Até o próximo vídeo. Obrigado. E aí E aí